E hoje nós acolhemos o Manuel, lá da Vila Cristina, que pergunta assim Francisco Júnior, tem uma importância especial a leitura da paixão? Manuel, essa leitura é de grande significado doutrinal e pastoral para todos. Ela chama a atenção dos fiéis, seja por causa do conteúdo, seja por causa da forma narrativa que sempre provoca em nós sentimentos de piedade, arrependimento, de todas as nossas culpas cometidas e de perceber a morte de Cristo, de que a morte de Cristo aconteceu para a remissão dos nossos pecados, do pecado de todos nós. Jesus, na sua paixão, demonstra mansidão, misericórdia, perdão das ofensas e abandono. Ele se abandona de forma confiante nas mãos do Pai, a atitude que todos somos chamados a praticar. Mas você pode estudar e conhecer um pouco mais buscando o Diretório sobre a Piedade Popular e Liturgia, na página 117.